Música Já aproveitou a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, até porque ontem, quarta-feira, foi dia da 22ª reunião ordinária, então vamos repercutir o que foi discutido e votado. Gabriel, a Câmara aprovou em segunda discussão, ou seja, a votação definitiva de um projeto de lei de autoria dos vereadores Felipe Marquesi e Nelson Osseri, que altera uma lei de 2017 que trata das regras para os serviços de transporte por aplicativo em Campinas. A matéria determina que as empresas de transporte por aplicativo devam notificar o prestador de serviço de sua suspensão ou exclusão com a indicação clara e devidamente fundamentada do motivo, além de garantir ao prestador de serviço o exercício da ampla defesa e do contraditório antes da imposição definitiva da sua exclusão. Os parlamentares justificam a medida. Foi bem amplamente debatido nessa casa e há dois anos atrás, eu juntamente com sempre o vereador Marcos Bernardelli apresentamos um projeto de lei que falava da idade útil do veículo, transportando ele, aumentando um pouco mais a idade útil do veículo. Então, o vereador Nelson me procurou e ele falou, Felipe, vamos fazer o projeto em conjunto, podendo ampliar a idade do veículo para 10 anos. Eu falei, ó, ótima ideia. Então eu retirei o meu projeto e juntamente com ele nós assinamos juntos para poder melhorar a situação do transporte por aplicativo. O direito à ampla defesa aos motoristas de transporte por aplicativo, nada mais do que justo o motorista poder se defender junto à plataforma do transporte por aplicativo. Muitos estão sendo banidos e sem o direito de conseguir argumentar, apresentar a sua defesa. E, por outro lado, a ampliação da vida útil do veículo de 8 para 10 anos. Entendemos assim, até devido a algumas conversas com os técnicos da Indec, com o próprio secretário de transporte, o Vinícius, nós deixamos bem claro que precisa aumentar a vida útil do veículo. E o resultado da votação pode ser conferido no site da Câmara, que é o www.campinas.sp.legi.br. Hora de nós falarmos sobre as moções que foram aprovadas. A gente começa com uma que é da autoria do vereador Permínio Monteiro. É porque vai acontecer aqui em Campinas a segunda edição do Outubro Rosa para Mulheres Negras. E o vereador Permínio Monteiro apresentou uma moção de apoio ao evento. Confira. De autoria do vereador Permínio Monteiro, foi aprovada na Câmara a moção número 200, que apoia o evento Outubro Rosa do Salão de Beleza Empodere-se para Mulheres Negras. Isso é muito importante para valorizar a questão racial e também mostrar a prevenção para as mulheres, na questão do diagnóstico do câncer de mama. E esse mês é um mês de referência dentro desse contexto e vem trazer essa união das mulheres empreendedoras negras. Falta informação. A gente já se caracteriza muito por ser uma mulher forte, acaba deixando de lado, acaba deixando muito de lado, né, inclusive. E acontece, né, infelizmente. Então isso é mais uma conscientização para não passarem por isso. Tenho amiga que inclusive já passou e é bem complicado. Stephanie é organizadora do projeto e proprietária do Salão de Beleza Empodere-se. O evento está na segunda edição. Ela é uma pessoa muito guerreira, lutadora, uma feminista empoderada, que está mostrando o valor da mulher, da mulher empreendedora, principalmente a mulher negra. É um evento para conscientização do câncer e também para abrir espaço para microempreendedores até daqui da região, de outros lugares, para poder expor seus trabalhos, tanto trabalho artesanal, alimentício de todas as áreas, tanto mulher quanto homem. A primeira edição foi em 2019 e cerca de 100 pessoas participaram. No ano passado, não foi feito o evento, por causa da pandemia do coronavírus. Este ano, com o avanço da vacina e a flexibilização do Plano São Paulo, vai acontecer. E a expectativa de público, segundo a organizadora, é que dobre. Vai começar no sábado, às 10 horas da manhã. Vai ser o dia todo. A gente pede para que as pessoas, quem puder levar um quilo de alimento, porque, através desse alimento, a gente vai ajudar famílias também. Estamos dando início em aquecer a economia de alguma forma e também mostrando que é possível às mulheres serem empreendedoras de alguma forma e mostrando ali o seu valor, em todos os sentidos. E também foi aprovada na Câmara uma moção de apelo de autoria do vereador Carmo Luiz. Confira. A moção de apelo é de autoria do vereador Carmo Luiz. Nela, o parlamentar solicita a aprovação do projeto de lei que torna obrigatória a notificação de doenças raras às autoridades sanitárias. Esse projeto tem grande importância, porque ele trata de uma coisa que é muito subjetiva, mas é muito real. é a identificação ou a publicidade de doenças raras. Ou seja, muitas vezes uma doença descoberta e não existe uma publicidade, não se dá um destaque. E muitas vezes os sintomas estão em vários lugares médicos, os próprios membros da área de saúde não têm o conhecimento. Então nós temos caminhos, nós temos canais, tanto que existe esse projeto tramitando na Câmara dos Deputados, para que a partir do momento que exista, que se descubra qualquer tipo de doença rara, geneticamente nova, de um recém-nascido, ela possa ser dada publicidade e que nós possamos, de forma eficiente, divulgar isso dentro do nosso país, para que a classe médica saiba, a população saiba, os conselhos, todos aqueles que lidam com saúde, possam, de forma eficiente, buscar meios e encontrar sistema. A proposta deve seguir para a Câmara dos Deputados. A medicina tem uma coisa muito importante, ela tem detalhes, nuances, muitas vezes detalhes de detetives, às vezes uma informação leva você a concluir algumas coisas. E a informação é o caminho fundamental para que possamos realmente combater doenças raras que possam aparecer no nosso país. Emirna Abreu, hora de falar sobre um projeto de lei que foi protocolado, que é de autoria do vereador professor Alberto. Isso, olha, porque o vereador professor Alberto protocolou um projeto de lei que institui no calendário oficial do município o Dia Municipal do Historiador. O parlamentar justifica a importância dessa celebração. No Brasil, foi estabelecido pelo Decreto-Lei Federal, do dia 17 de dezembro de 2009, com o Decreto-Lei 12.130, escolher a data do dia 19 de agosto. Por que 19 de agosto? Essa é a pergunta. É o aniversário de Joaquim Nabuco, que foi um grande historiador, jurista, orador, uma figura importantíssima para o país. Ele nasceu em 1849, no dia 19 de agosto. Por isso que se celebra o Dia do Historiador na data do nascimento de Joaquim Nabuco. O vereador, que é professor de História, fala da importância das pessoas conhecerem o que aconteceu no país e no mundo. Nós temos que compreender, conhecer a nossa história. Quem conhece a sua história, além de valorizar a sua terra, a sua gente, a sua cultura, ele tem uma construção, uma perspectiva muito mais holística, muito mais universal, muito mais tolerante. Então, a função do historiador é fundamental para qualquer democracia. Minha Abreu, nós já falamos aqui nas notícias do Legislativo sobre as moções que foram aprovadas, este projeto de lei que foi protocolado, e os parlamentares têm à disposição também o requerimento, e a gente fala de onde a autoria do vereador Marcelo da Farmácia. O requerimento protocolado pelo vereador pede informações sobre a reforma do campo de futebol na rua Norberto Lopes, ali no Jardim Xangai, que fica no Distrito do Ouro Verde. Confira. De autoria do vereador Marcelo da Farmácia, foi protocolado na Câmara o requerimento número 1663 deste ano, que pede informações à prefeitura sobre reforma no campo de futebol da rua Norberto Lopes, no Jardim Xangai. Estão há muito tempo parados, eles arrumam o campo, não terminam, então a gente está pedindo para a prefeitura nos falar o requerimento do que está acontecendo, para a gente dar andamento e terminar aquilo lá, que a população precisa daquilo. Na obra de revitalização no Jardim Xangai está previsto, além do campo de futebol, uma quadra de areia, um playground para crianças e uma academia para a terceira idade. No requerimento, o vereador questiona a prefeitura o porquê a obra ainda não foi entregue e qual é o novo prazo de conclusão. A população não tem, a população carente do Jardim Xangai, que ela precisa de um espaço para poder ter lazer, senão que lá vai virar um depósito de lixo, porque o que não tem, que não vira lazer, o pessoal começa a jogar lixo. Então, para precisar disso daí, para não dar problema, vamos fazer um terminar, que está começado aquilo lá, vamos terminar. Durante o período em que nossa equipe esteve no local, foi possível ver pessoas jogando entulho ao redor do campo. O vereador acredita que assim que o equipamento público for entregue, essa prática vai diminuir. Então a gente quer que a prefeitura dê um aval para a gente, saber o que está acontecendo, que não foi terminado, que eles começaram a mexer e não terminou. E a gente vai em cima agora para ver o que vai ser feito. E ontem, Mirna Abreu, na quarta-feira, nós tivemos uma reunião da Comissão de Educação e Esporte, que sediou um evento, né? É, foi a reunião extraordinária, a quinta reunião extraordinária da Comissão de Educação e Esporte, que sediou o oitavo EJA em Debate, realizado pelo NAED Noroeste, o Núcleo de Ação Educativa Decentralizada da Prefeitura de Campinas. O tema foi o legado das práticas e do pensamento de Paulo Freire, Contribuições para a Vida. O presidente da comissão fez a acolhida aos convidados, que durante a manhã fizeram uma roda de conversa. Destacar o quanto essa casa, o quanto essa comissão, tem acompanhado um trabalho muito interessante que tem sido feito na região noroeste, do ponto de vista intersetorial, com diversas secretarias envolvidas, movimentos sociais, entidades, um trabalho que deve ser, inclusive, visto como um exemplo para o conjunto da cidade. O Espaço Concórdia é fruto disso, a experiência do EJA na região também é fruto disso, e a gente tem que valorizar, destacar, para que a gente possa fortalecer essa ideia dessa política intersetorial, envolvendo não só as instâncias municipais, mas também todos os outros aparatos que nós temos na região, públicos, como as universidades, como o Instituto Federal. É muito interessante ver essa mesa repleta, vamos dizer assim, de autoridades acadêmicas, de pessoas que possuem muito conhecimento nas áreas de educação, de psicologia, envolvidos também no debate do EJA na região noroeste. Então, eu queria parabenizar mesmo essa iniciativa que já dura há anos e que é uma referência para a cidade, graças ao esforço dos professores, de funcionários, de educadores que se envolvem no tema, além de outros profissionais. Vários especialistas debateram o tema partindo da experiência da educação de jovens e adultos. A vereadora Guida Calisto, que é membro da comissão e assumiu os trabalhos, finalizou a reunião agradecendo aos presentes e fez uma homenagem a Paulo Freire. Essa comissão se sente muito honrada por ter sido escolhida como um espaço importante para dar visibilidade para o oitavo EJA em debate. agradecer a Dijanira, ao Miranda, a companheira nossa aqui, a professora Mara, maravilhosa, a Raquel, maravilhosa, toda essa maravilhosa aqui, a Nima, a Débora Maza também, o professor Wagner Romão, companheiro nosso aqui, meu, de lutas aqui. Quem esteve presente aqui é a Ana, que é da rede também, a Lucila, o Marcos e a Thais também, é outra maravilhosa, que a gente faz muita luta junto, a gente vai continuar fazendo luta, que a gente já está sabendo que vai ter bastante luta aí pela frente. agradecer ao vereador Paulo Burro, que também é um vereador aqui, que a gente está sempre junto aqui, contando com várias lutas, a gente está caminhando sempre juntos aqui. E ao Carlão aqui, que assessorou, que teve aqui a agradecer. Então, nesse momento, eu declaro encerrada a reunião da Comissão de Educação e Esportes da Câmara Municipal de Campinas. Viva Paulo Freire! E a íntegra deste debate, ou seja, o oitavo Eja em Debate, você encontra no youtube.com.br TV Câmara Campinas. Minabreu, Câmara amplia a capacidade de participação do público aqui no plenário. A medida saiu no diário oficial desta quinta-feira e determina a ampliação da participação do público externo de forma presencial nos eventos da casa para 50% da capacidade máxima do plenário, ou seja, 95 lugares. A medida inclui as reuniões ordinárias, extraordinárias, de comissões, audiências públicas e outros debates. Desde o retorno do recesso parlamentar, no início de agosto, as reuniões contavam com apenas 35% da capacidade. A nova determinação leva em consideração o atual estágio da pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde. Para participar dos eventos da Câmara, a população deverá respeitar todos os protocolos sanitários com as marcações que existem no plenário, utilizando a máscara em todos os momentos. E a gente lembra que também tem álcool gel disponível nas entradas da Câmara Municipal de Campinas. Os eventos presenciais têm entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. E para encerrarmos as notícias do Legislativo, a agenda da Câmara com reunião de frente parlamentar, reunião solene com entrega de honrarias. Hoje, logo às 3 horas da tarde, a gente tem a primeira reunião da Frente Parlamentar em Defesa e Preservação da Profissão do Frentista no município de Campinas. Essa frente parlamentar tem como presidente o vereador Permínio Monteiro. E à noite, a partir das 7 horas, nós temos a reunião solene com a entrega do diploma de honra ao mérito, que será feita pelos vereadores Carmo Luiz e também Luiz Rossini. Ambos vão aí homenagear o Instituto Penido Burnier pelo centenário de sua fundação. E você, caso não possa vir presencialmente à Câmara participar dos eventos, acompanhe tudo por aqui. TV Câmara Campinas, nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra. Tá certo, Mina Abreu. Muito obrigado, primeiro, pelas notícias da Metrópole de Campinas. Agora, com as notícias do Legislativo. Volta amanhã com mais informações. Isso. Amanhã a gente conta, fala um pouco mais das ações dos vereadores e traz aqui as notícias de Campinas e região. Até lá. Até. Até.